O canal Samir Fernandes trazendo para vocês mais um vídeo, agora mostrando para vocês o smartphone Samsung M22, vamos para o nosso vídeo, espero que vocês curtam, que vocês compartilhem, deixem seus comentários também, enfim, não esqueça de deixar o seu like lá no nosso canal, muito obrigado e vamos para o nosso vídeo. Bom, hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês, hoje o canal Alcemiro Fernandes vai estar mostrando para vocês um box de um smartphone, é o smartphone Samsung Galaxy Galaxy M22, não é um celular de ponta, mas é um celular de entrada, um celular muito bom também, então vamos para o nosso unboxing, aqui está a caixa, vamos abrir a caixa aqui, vamos abrir, já já vamos mostrar o smartphone, está meio difícil aqui, pronto, abri a caixa, está aqui, uma bolha, outra, e aqui está o smartphone, o Galaxy M22 da Samsung, então é um celular celular de entrada com 128GB de armazenamento, 4GB de memória RAM, um celular, eu gostei do celular, eu vi várias propagandas na internet falando dele, parece ser muito bom, então vamos abrir o nosso aparelho, aqui está aqui, a caixa dele, aqui tem uma embalagem, deixa eu olhar aqui, aqui vem um manualzinho, vou tirar, aqui está difícil de sair, então é um box pequeno, só mesmo para uma apresentação do aparelho, está aqui o guia rápido do Samsung, aqui, a câmera está de sol, aqui, temos também, uma propaganda da Samsung, e temos também, o Samsung Pay, que informações do Samsung Pay, aqui está o aparelho, vou deixar ele aqui, aqui dentro da caixa temos o carregador, carregador, é um carregador de 15W, mas o celular pode ser usado com carregador até de 25W, que é vendido separadamente, então está aqui o carregador, e o cabo de dados aqui, o cabo USB tipo C, não vem fone de ouvidos, então, esses são os aparelhos, os acessórios, tem que ter uma chave também, para remover a gaveta do chip, vamos aqui agora, dar uma olhada no aparelho, é esse aí, essa é a foto, que eu tirei, então, está aqui, vamos abrir agora, o celular, tirei da embalagem aqui, está aqui, está aqui o celular, eu comprei azul, blue, vocês podem ver, ele tem quatro câmeras traseiras aqui, o celular é um celular desbloqueado, 4G, 3G, a capacidade da bateria dele é de 5.000 mAh, a gravação de vídeo dele é no formato Full HD, 1920x1980, 30FPM, vamos ligar o aparelho aqui, então, sistema operacional com Android 11, a resolução de vídeo dele é Full HD, 1920x1080, 60FPS, com Android 11, o conector USB é o conector tipo C, tela infinita, o zoom digital dele é de 10x, tem quatro câmeras traseiras, uma de 48MP, uma de 8, uma de 2MP e outra de 2, a velocidade do processador dele é de 2.0, o tipo de chip é o Nano, então, como já falei, é um Samsung Galaxy M22, memória interna de 128GB, memória RAM de 4GB, tela infinita de 6.4 polegadas, o processador octa-core, a resolução da câmera frontal, a câmera de selfie dele é de 13MP, e o peso aproximado dele é de 186g, então, vamos aqui, dar uma olhadinha no aparelho aqui, né? Está aqui, está apagando aqui, deixa eu olhar aqui, deixa eu digitar meu padrão aqui, eu já tinha aberto, só para verificar a integridade, está iniciando o Android, então, esse é o Samsung Galaxy M21, vamos verificar aqui alguma coisa, né? vamos ver se ele realmente é um M22, a gente tem que verificar quando compra, por para não, então, vocês podem ver, é um M22, vamos ver o que mais a gente pode olhar aqui, vamos ver o armazenamento dele também, se está correto, que fala que é 128GB, o armazenamento dele, vamos procurar daqui, um momento aí, estamos achando, o armazenamento dele é 128GB, está aqui do lado aqui, ó, só que o aparelho já vem de fábrica usando 20%, ou seja, ele já usou 26GB, tem 100GB de armazenamento disponível, é muito bom, dá para armazenar muita coisa, vamos ver a memória dele, fala que é 4GB de memória, vamos verificar, 4GB de memória, está sendo ocupado 1,9GB já, sem instalar, sem instalar nada nele, no momento, vamos olhar mais aqui, a velocidade dele é rápida, como vocês podem ver, tentar abrir alguma coisa aqui, para ver se, se demora muito, estou abrindo aqui, alguma coisa no meu canal do YouTube, abriu rápido, então, é um celular, de entrada, não é um celular, é um celular top, top, mas é um celular muito bom, então, eu não usei ele ainda, vou usar e depois, se for preciso, eu faço um outro vídeo, mostrando para vocês, alguns pontos negativos e positivos, mas espero que só tenha pontos positivos, então, muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo, é um celular muito bom, então, não vou mostrar o celular funcionando em si, porque, não usei ele, ainda preciso de usar, então, é mesmo, mostrando para vocês, como é o celular, aparentemente, é um celular muito bom, ele é bonito, tem um flash, que eu esqueci de falar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, que pode, ser mostrado para vocês, a câmera dele, não dá para mim tirar a foto, aqui, agora que eu estou fazendo um box, aqui para vocês, mas tem aqui, várias formas, tem retrato, tem foto, vídeo, tem mais aqui, com a foto pro, com a foto panorômica, food, noturno, macro, câmera lenta, timplays, então, tem várias opções, aqui, deixa eu ver, de vídeo, aqui, vídeo Full HD, tem Full HD e HD, então, dá para vocês verem, aí, deixa eu voltar de novo, está aí, então, eu gravo em Full HD, conforme foi anunciado, então, esse foi o vídeo de hoje, o canal Acelino, Fernandes, agradeço a todos, e deixa seu like, deixa seu joinha, compartilhe, enfim, pode deixar seu comentário também, são sempre bem-vindos, muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo.